Música Estamos começando mais um programa Vida Vivida E o nosso convidado de hoje é ator de teatro, cinema e televisão Desde 1996 é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro Já foi diretor de programas de TV e está envolvido com política desde os 11 anos No Vida Vivida de hoje, Estefan Nersessian Estefan, eu encho a boca mesmo porque eu já trabalhei contigo Sei do talento que você tem, obrigado mesmo por ter vindo E hoje você vai bater um papo com os alunos do curso de comunicação social, desenho industrial, formação de atores e marketing do Centro Universitário da cidade Mas antes a gente vai saber mais sobre a sua vida, vamos lá Estefan Nersessian nasceu em Cristalina, no estado de Goiás Inquieto por natureza, aos 11 anos liderou atividades no colégio, participando de movimentos estudantis Começou a trabalhar aos 13 anos como auxiliar de revisor no jornal 5 de março Veio para o Rio de Janeiro no final de 1968, quando foi convidado para fazer um teste Fez meio na base da brincadeira Só que não imaginava que pouco depois seria o protagonista do filme Marcelo Zona Sul em 1970 O sucesso foi tão grande que em apenas 7 anos chegou a fazer 15 filmes Entre eles, Chica da Silva Chica, quando meu pai morrer eu vou herdar tudo dele Vou te dar uma carta de euforia para você deixar de ser escrava E olha, se o velho custar muito a morrer, eu compro você na mão dele, pelo dinheiro que ele quiser Na mais recente atuação no cinema, Estefan interpretou o policial Pacheco no filme Orfeu de Cacá Diegues Está direito, o menor fica, seu Ribamar Afinal de contas, foi a primeira vez que a gente pegou ele fazendo besteira Mas reza para não ter uma segunda vez, meu filho Orfeu O que é que tu ainda está fazendo aqui nesse morro, Orfeu? No meio desse monte de lixo fedorento? Militante político desde sempre Hoje, Estefan é presidente do Diretório Municipal do Partido Popular Socialista, o PPS Já está na segunda gestão como presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro E ocupa o cargo de vice-presidente da FUNAR Aos 46 anos, o botafoguense doente Estefan Ercesian esbanja energia E está sempre pronto para encarar novos projetos Bom, agora que vocês já estão por dentro da trajetória do Estefan, vamos às perguntas Preparado, Estefan? Vamos lá, Joana agora Estefan, o que que tinha lá em Cristalina, na cidade que você nasceu, em Goiás Que te transformou num cara, assim, tão espontâneo Que te fez fazer teatro? Como é que foi a sua infância? Bom, lá em Cristalina tinha cristal, né? E meu pai, que era garimpeiro Quer dizer, um dos momentos da vida dele, ele foi para o garimpo E ele saiu, ele era armênio E foi para o Ceará Casou no Ceará, lá teve quatro filhas Quer dizer, só quem escapou de ser cearense fui eu Minhas irmãs são cearense E aí ele foi procurar cristal lá em Cristalina Que foi na época da Segunda Guerra Mundial O cristal era muito valorizado Porque precisava dele para as comunicações, para armamento Então ele valia quase que peso de ouro Aí meu pai foi para lá Lá eu nasci, fiquei lá até uns dois anos de idade Fui para a Goiânia E eu acho que é isso A Goiânia, Goiás Essa formação é que deixa a gente Que faz o que a gente é Essa infância Eu cada dia acredito mais nisso Quer dizer, eu não sei se é coisa de quem vai ficando mais velho Mas cada dia que eu preciso Às vezes entrar em contato Me conhecer Saber o que se passa comigo de verdade Eu vou ver que toda aquela formação Que toda a essência dos meus sentimentos Do meu pensamento, da minha vida, do meu caráter Ele está todo muito ligado ao que foi a infância O que me faz cada dia ficar mais preocupado com a infância brasileira E de pensar que é um momento assim Único na vida das pessoas E que a gente tem que cuidar muito bem das crianças Por causa disso Eu acho que a horinha que o anjo vira a gente É uma hora muito delicada E às vezes as crianças de hoje Mal tem tempo para isso São tratados com muita brutalidade Com muita falta de consideração No instante em que a alma dele está aberta Para absorver o mundo, a natureza O vento Essas coisas que vão acompanhar a gente o resto da vida Essas lembranças da natureza E eu dei sorte Que Goiás é um estado muito próximo da natureza Muito rico Ele é muito bonito E as pessoas são também muito espontâneas Eu acho isso E devo muito ao meu pai também No sentido de que meu pai Ele era uma pessoa que conversava muito comigo Desde criança Não me tratava assim Tipo, não se mete que isso não é conversa de criança Não tinha isso Então parecia que ele Foi bom Ele me tratava feito gente Desde pequeno E como de Cristalina Você veio parar no Rio de Janeiro E por que você resolveu ser ator Se desde pequeno você tinha essa vontade Como é que foi isso? Bom, sou um ator mentado Um ator doado Olha, na verdade é o seguinte Eu fui para Goiânia Nunca tinha imaginado isso Eu sabia Isso eu sabia desde que Acho que eu era meio exibido Sabe aquele menino meio metido Se metia em tudo Era brincalhão, gozador Tinha uma coisa assim comigo Que era muito Ela fazia parte da minha vida Desde pequeno mesmo Tanto que De vez em quando passava alguém na minha casa E falava Dona Luizinha me empresta o Stepan Para levar ele não sei aonde Para sacanear não sei quem E aí eu ia lá No campo de futebol Eu sacaneava todo mundo Era muito Eu tinha certeza Que eu ia exercer alguma coisa Que minha profissão Ela jamais seria uma profissão Assim, para fechada Para dentro Nada do que fosse Solitário Nunca me interessou Eu nunca fui de querer ter o quartinho Ou de ter o meu mundinho Eu nunca fui Eu sempre fui muito de querer Estar com muitas pessoas Quanto mais gente, melhor Adorava a multidão Adorava o bando de amizade De amigos, colégio E tudo que era relacionado ao outro Me interessa Até hoje me interessou sempre E principalmente ao coletivo Ao social Era uma coisa Que nasceu muito espontânea De mim Eu nunca consegui viver o mundo Talvez por isso Que eu nunca me senti só Não sei se num dia Eu me senti só Se eu vou aguentar Mas eu nunca me senti assim Porque eu sempre Contei com os vizinhos Com tudo Para mim o mundo Era povoado de gente E eu sabia Que eu queria ser jornalista Porque eu queria ter Até trabalhei em jornal Cheguei a ter uma certa Formação assim De vida De intelectual Digamos Dentro de um jornal Muito mais do que na escola Que eu parei de estudar Muito cedo Eu fiz só até o segundo ano De ginásio E foram várias circunstâncias Uma delas Eu até devo um pouco A minha carreira É a ditadura militar Porque eu estava lá em Goiânia Participava de movimento estudantil E no momento Que as coisas foram ficando Muito graves E do ponto de vista das pessoas Os companheiros de grêmio De escola Começaram a ser presos Assassinados E como tinha um envolvimento Muito grande Político Na política estudantil Chegou um momento Que mandaram Vai para o Rio Passa um tempo Sai daqui A barra lá estava muito pesada Realmente E eu vim para cá Minha irmã morava aqui Mais velha Eu já estava Namorava um rapaz Que fazia cinema E eu estava aqui Me lembro até hoje Que eu digo Que foi coincidência Porque foi assim Com os meus discos Cheio de Agnaldo Timóteo Cheio de LP's Eu vi o dia inteiro aqui E de repente Eu estava ali E eles falaram Olha, estamos fazendo o teste Para fazer Marcelo Zona Sua Eu falei Ah, não quero não Vai lá Eu fui para assistir Tanto que tinham 200 crianças Fizeram o teste lá e tal Tanto que é uma das fotos Que eu lembro Que o cara foi tirar Eu estou com a moça Não, eu não vou fazer não Não sei o que Eu acho que por não estar preocupado Com nada Não sei o que Nem falo Faz aí de sacanagem Eu fui, fiz Não fiz nada além Do que eu fazia na vida Lá as brincadeiras Ganhei 10 de todo mundo Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 Estou aí conseguindo enganar Até hoje As pessoas acreditam Que eu sou ator Mas, Estefão Você acha que O mercado de trabalho As conjunturas políticas Faz com que o ator jovem Se aproxime de um ator Como você Ou com atores da tua geração? Estefão, você vai responder A pergunta do Rock Depois do intervalo A gente vai dar uma paradinha O Vida Vivida volta daqui a pouquinho O Vida Vivida está de volta Com o ator Estefão Nersessian E o Rock tinha feito uma pergunta Você repete, Rock? Os novos atores Conseguem se aproximar De atores como você Ou atores da tua geração? Acredito que Que a gente precisa Os atores hoje em dia O que a gente precisa mesmo De falar com os jovens atores É que Como o mercado de trabalho Chama muito Isso está um pouco Em todas as profissões No jornalismo O mercado de trabalho está chamando As pessoas pararam de estudar Ou então estão estudando Especificamente alguma coisa Muito pouco estudando Estudando muito pouco Mas até Esquecem que O artista De uma maneira geral Que tudo para ele É estudo O Rodolfo Arena Um dos maiores atores Que esse país já teve Ele dizia assim O ator Nunca Eu falava Pô, estou chateado Estou desempregado Não sei o que Ele falava Estou parado Ele falava O ator nunca está parado O ator está se preparando Quer dizer É uma coisa Então as pessoas Por exemplo Tem um problema As pessoas não leem Lê E não leem Principalmente em voz alta E hoje Você não tem mais isso A gente estava conversando Um dia desse Eu faço parte De uma geração Que você tinha na escola Concurso de oratória Você tinha concurso de poesia E falava E não sei o que Você formava pessoas Hoje as pessoas não leem Onde eu acho Que o grande A grande escola Do ator Principalmente Está na literatura Porque ela mexe Profundamente com a fantasia Tem tudo Cenário, figurino Tem tudo ali Para você Os personagens Que você sente O que está se precisando Hoje muito É estudar Eu digo isso Porque por exemplo Eu já tinha feito Três filmes Tinha feito uma novela A primeira novela Que eu fiz na TV Globo Bandeira 2 Uma novela ainda Em preto e branco E eu me lembro Que o Klaus Viana Tinha um curso De expressão corporal Em Botafogo Ele, a Gel Viana E eu ia lá Fazer curso De expressão corporal Já era um ator Mas o que que acontecia Quando eu chegava Para fazer o curso De 50 alunos 40 eram atores Consagrados Do teatro Na televisão Estudando Então tinha muito isso Você ia fazer aula Com a Glória De Ambiente Milo Chegava lá Você via as grandes atrizes Você ia fazer Uma aula de canto Quem acabava de sair Amarilha Pera Já uma estrela As pessoas Estudavam muito mais Se preparavam muito mais Não paravam de estudar Hoje Com o sucesso Com essa rapidez Do sucesso Do sucesso De mídia As vezes a pessoa Consegue em 15 minutos Que a gente levava 15 anos Para conseguir Para ser conhecida Aí você já entra No mercado O cara já fica Só que não cria Uma estrutura Sabe? Não cria uma estrutura Eu até cito O fenômeno Ronaldinho É uma coisa É um crime É uma coisa De você pegar E jogar a pessoa No patamar Do Pelé Do Garrincha Mas não tinha história Para ser isso E de repente Acontece esses problemas todos E isso tem acontecido A gente tem visto Muitos casos Inclusive de atores maravilhosos Que aparecem Um fenômeno Fazem uma novela E depois Você nunca mais Nem ouve dizer O que aconteceu Qual a melhor história Que você tem Para contar Da sua vida? A melhor história? Bom A parte sexual É muito interessante Olha aqui Tem várias Sabe? A minha vida Eu gosto De tudo que aconteceu Na minha vida E gosto Do que acontece O que acontece É muita coisa Às vezes as pessoas falam Estepã Não é possível Que aconteça tanta coisa Mas é engraçado Você vai conhecendo Tanta gente Ao longo do tempo Mas tem várias histórias Que eu amo Por exemplo Eu gosto muito Das histórias relacionadas Ao Rio de Janeiro Eu gosto de histórias Eu posso contar duas Uma foi como eu aprendi Quer dizer Eu aprendi a beber Não que eu goste De beber sempre Mas um dia Lá em Goiás No interior Que mostra muito Assim A sabedoria do povo Aí tem essa Que era no interior Eu estava viajando No meio da estrada Brigando com o cunhado Meu na caminhonete Discutindo Não sei o que Chovendo pra caramba Aí parei Eu estava dirigindo Aí parei Numa birosca E ele Esse meu cunhado Até minha irmã Separou dele Porque quando Pentei ele Ele é um chato Aí Ele começou Não sei o que Conversando Não porque você Foi pelo caminho errado Aquelas discussões bobas E eu falei Me dá uma cachaça Uma pinga Que a gente toma Lá em Goiás Aí o cara Botou uma cachaça Aí eu fui beber a cachaça Aí tinha um velhinho Pegou no meu braço E falou assim Não bebe em cima do ódio Não que faz um mal danado E eu aprendi isso Quer dizer Você nunca deve beber E fazer nada Em cima do ódio Que faz um mal danado Aí Uma história também Que eu adoro É aqui no Rio de Janeiro Eu até escrevi sobre isso Que eu acho Que pra mim Foi a coisa que mais me mostrou O carioca Eu me perdi Que Olha lá O cara já está ali Um minuto Um minuto É um minuto Que eu ainda posso falar Então vou falar bem rápido Então um dia Um dia Eu estava fazendo o seguinte Você sabe que aqui Uma coisa que você nunca deve ir Nem você Quem está ouvindo Nunca deve aceitar É festa de inteira Sabe o que é festa de inteira Aquela que você dá o dinheiro antes Porque aí depois do dia Você não está com vontade Mas você tem que ir Porque você já deu o dinheiro E não aceita convite Quando o negro dá o mapa Porque quando o cara fala Não, eu vou fazer um mapinha Para você chegar É mentira É fácil Eu vou te dar um mapinha É mentira Fácil é quando fala Rua tal, número tal Esquina com tal E você chega Aqueles mapinhas Se for para o subúrbo aqui Então o cara O pessoal fala assim Você chega ali Pega o viaduto de Bom Sucesso Desce mais uma volta Você pegou a Avenida Brasil Antigamente Você errasse um viaduto Você nunca mais voltava E eu fui numa festa dessas Um dia inteira Chovendo pra caramba E me perdi Chovia, mas chovia Eu estava com aquele carro Eu tinha um Fiatzinho Daqueles A coisa que aquele carro Se você fechar Você não enxerga nada E se abrir Molha Então estava confusão E eu me perdi Parei dentro de uma favela Lá Beirando a Avenida Brasil Eu queria voltar pra casa Por música Eu abria pra ouvir Pra ver se eu ouvia barulho No trânsito Eu queria sair A chuva, chuva Aquela escuridão A favela vazia assim E eu naquela lamaçal Não sei o que Aí eu via uma luz E fui, 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 fui Parei Abri o vidro Tinha um negão lá Tomando conta da birosca Enxugando Passando um pano Nas garrafas E eu falava Amigo Como é que eu pego a Avenida Brasil Como é que é aquela chuva Aí eu falei Pô, abri o vidro Botei a cabeça Pelo amor de Deus Como é que eu faço Pra sair dessa favela Aí ele virou pra mim E falou assim Pô, se eu soubesse Eu já estava morando Em Copacabana Há muito tempo É, esse é o seu panesse Esse ano Daqui a pouquinho Mais histórias A gente volta Com Vida Vivida Estamos de volta Com o Stepan E esse ano Vida Vivida E o Stepan é assim Durante o intervalo A gente não parou Todo mundo rindo Ele contando história É uma figuraça Agora o Maurício Vai fazer uma pergunta Né, Maurício? Isso, exatamente Stepan Eu queria saber o seguinte Você fez várias novelas Dez novelas Minissérie Dirigiu Chico Anísio Show Né, fez vários quadros No Faustão Agora eu queria saber Se aqueles papéis De chofer de novela Aquilo te incomodou um pouco Como é que você Não, acabou Não me incomoda nada Não, porque eu sou A favor, Maurício O seguinte, por exemplo Às vezes eu vou em festa Que todo mundo fala Você estava um saco a festa Eu adorei Porque eu não me chateio Com absolutamente mais nada Na vida Não sei falta de dinheiro Mas isso é normal Né Então o que acontece Acabou sendo uma coincidência Ficou engraçado Quer dizer Aquele negócio Só que tem hora Que você tem vontade O ator não gosta De fazer sempre Em novela O problema não é fazer O mesmo personagem Porque as novelas São muito parecidas São quase todas iguais Assim, você vai Então não muda Muitas situações Etc e tal Entendeu? Não tem um taxi driver Para fazer Mas não me incomoda Eu amo todos os personagens Que eu faço E amei todos Que eu fiz Inclusive tudo que eu sou Também eu devo a eles Que foram os meus melhores amigos Da minha vida Foram os meus personagens Você diz que Hoje o sucesso é muito rápido Acontece muito rápido Mas você fez 15 filmes Em mais ou menos 7 anos Você não considera isso também Um sucesso rápido? Demora fazer o filme Não Claro Eu dei sorte Eu fiz O primeiro filme que eu fiz Eu fiz um protagonista Foi Marcelo Zona Sul Foi um filme de muito sucesso No Rio de Janeiro No Brasil todo Etc e tal O que eu digo Não é você fazer um sucesso Que eu falo assim O sucesso rápido Que eu digo É o consumo rápido Do sucesso rápido Eu acho que você demora Eu, por exemplo Feliz com minha profissão Eu sou muito recentemente Quando eu percebi Por exemplo Que as pessoas já gostam de mim Como artista Independente do personagem Que eu esteja fazendo É bom quando você já é reconhecido Ah, olha aqui Aquilo é o ator O nome dele é o mesmo que fala Estepano Pode ser assim Ah, qualquer coisa Mas fala Olha, é o Estepano Não sei o que Ah, te conhece Quer dizer É um reconhecimento Pelo conjunto do trabalho Que você fez Aí nesse momento Foi o momento Que eu comecei a sentir Mais felicidade como ator Sabe E antes então Você fica muito na dependência O sucesso fica na mão dos outros Fica na mão de uma emissora De televisão Fica na mão de um produtor A qualquer momento Se o cara se esmarca com a tua cara Ele pode tirar Ele te derrubar E você não se levanta Aí quando você está com isso Nas tuas mãos E que você tem o público Então o público passa a ser Seu grande aliado Aí você fica feliz É isso que eu sinto hoje No Brasil inteiro Por onde eu ando Por onde eu viajo Essa coisa é muito legal Essa coisa de todo mundo Essa profissão Desse lado eu acho linda Qual personagem Que você mais se envolveu Que você mais se apaixonou E que o público Também teve um retorno Maior E mais caloroso Olha, o Marcelo Que foi a estreia Foi uma coisa muito forte Para mim, né Porque eu nem sabia O que era um personagem Ainda fui fazendo e tal E acabou sendo um marco A primeira a gente nunca esquece Dizem Aí a primeira vez Esse foi o primeiro filme Depois fiz alguns filmes Que cada um Teve uma característica muito forte Minha estreia no teatro Eu fiz A Dama das Camélias O Armando Duval Foi uma coisa que me marcou Eu fiz Barra Pesada Que foi um filme Muito legal Muito bonito Com o Reginaldo Rainha de Abba A Chica da Silva Que foi um sucesso Assim E o último filme Que eu fiz Me deu muita alegria O Orfeu Esse personagem que eu fiz Sargento Pacheco Foi um personagem Assim Que me surpreendeu Eu achei que tivesse feito Um trabalho legal E as pessoas Me surpreendeu O quanto as pessoas Acharam bom O quanto gostaram Os polícias Os bandidos Os críticos Todo mundo Não ficou mal de ninguém Todo mundo gostou Todo mundo gostou Aproveitando o gancho Da tua de viagens Pelo Brasil Eu queria que você falasse Como presidente do sindicato O que é que existe De convênios De informações Por ser o Rio Um centralizador da arte O que é que Os outros estados procuram Através de você E do sindicato Bom Os outros estados Todos eles estão organizados E tendo sindicato Tem sindicato E pelo sindicato De artista Pelo Brasil todo O do Rio É o mais antigo Do Brasil Mais forte Tem o maior número De pessoas Então a gente serve Um pouco como parâmetro Um farol Um discurso Conversa Só que tem gente A gente até discute Que às vezes tem sindicato Que é mais radical Do que o Rio de Janeiro Que é o nosso sindicato Que a gente vê a situação Porque por exemplo A gente cuida muito De registro profissional Mas o que a gente procura O Rio Falar com os outros sindicatos É a grande luta Do artista brasileiro Que é a regionalização Da programação de televisão Quer dizer A gente precisa lutar Para que exista espaço Para os estados do Brasil Para o interior do Brasil Chamado interior do Brasil Faça sua programação E divulgue Você está entendendo? Falando em espaço E tudo Eu queria te fazer Uma pergunta política O que você acha Do atual governo E se você acha Que ele tem feito Alguma coisa Em favor da arte Olha eu vou dizer Uma coisa para você Se eu começar Eu vou começar Até pela segunda parte Eu acho que governo Nenhum Faz absolutamente Nada para valer Para valer Não encaram Para valer A importância Que a arte Que a cultura Tem no país Eu não vejo Nada ser feito Basta ver os orçamentos Desse mundo Ele já está mostrando 30 segundos Basta ver os orçamentos A cultura Não tem privilégio nenhum Nos orçamentos É como se a gente fosse Objeto de De quinta categoria Gênero de De vigésima necessidade Um luxo Quando na verdade A verdadeira revolução A transformação do povo Ela só vai acontecer Através da cultura Compreendeu? E quando Em relação ao atual governo Eu procuro Mas não acho Agora infelizmente Jogamos ao final Se for pra assim Não me chama mais não Eu gosto de falar muito Muito tempo Pois é Ele é assim Super esperto Já fica Ele está aqui conversando Já está ligado ali na plaquinha Esteban Muito obrigada mesmo Por você ter vindo Quero agradecer também A participação Dos alunos do curso De comunicação social De marketing Desenho industrial E formação de atores Muito sucesso Nos seus projetos Obrigada mesmo Foi muito bom Eu me agradeço É um prazer enorme Principalmente porque eu vi Que a maioria aqui É de mulher E muito bonita E botafoguense Botafoguense A gente volta então No próximo Vida Vivida E aí E aí E aí E aí E aí E aí